A paz costumeira do cemitério São Judas Tadeu, na zona leste da capital, está abalada. Bandidos têm roubado as peças de bronze que servem para embelezar os túmulos. Esse tipo de crime era muito comum há alguns anos, mas diminuiu com a implantação de vigilantes armados. Agora, voltaram a ser recorrentes. Não tinha esse tipo de acontecimento, não havia, mas esse ano voltou a acontecer. Inclusive, a gente acha que é a pessoa de perto que está fazendo isso, que observa o horário de mais facilidade. E fica um vigilante e um vigia. Então, ele deve observar o horário e esse ano está ocorrendo bastante. Um dos grandes problemas do cemitério é que possui apenas um vigia para os quase 6 mil túmulos, o que facilita os roubos. Dona Lina tem um marido, um irmão e uma cunhada enterrados aqui. Ela conta que ficou sabendo que o cemitério é alvo de roubos e veio conferir se havia sido uma vítima. Eu vou até pegar o telefone da moça que limpa para qualquer coisa e me avisar. Como a senhora não está aqui sempre, fica vulnerável. Alguém pode pular o muro? É, exatamente. Os seguranças do local têm confrontados invasores e afirmam que a maior parte dos roubos é cometida por apenas uma pessoa. Um dependente químico que mora próximo ao cemitério. De acordo com eles, até tiros já foram disparados contra um invasor, inclusive durante essa madrugada. Mas ele sempre volta. Quem trabalha no local diz que não se sente seguro. É a escada do camada se perder, viu? Porque aí a gente não vai querer dar a rir da gente para o malandro, né? As mulheres não podem usar a bolsa, não podem usar o celular aqui dentro, carregar a bolsa, o celular aqui de dentro, viu? Aí não tem condição. Eu atravei um pouco de cemitério. Mas o cemitério que é mais calmo é este aqui. E aí agora, como é que a gente pode fazer? Os bandidos costumam levar essas argolas que ficam na tampa da sepultura e esses cristos que enfeitam os túmulos. A maior reclamação da administração é que esse tipo de crime tem aumentado. Só no mês passado, mais de 30 itens como esses foram levados daqui do cemitério São Judas Tadeu. E uma das vezes que a administração ligou para a polícia para pedir auxílio, a resposta deixou todos revoltados. Não foi encontrada a delegada no setor, né? Foi ocorrido, mas o boletim não saiu assim como devia ser visto, porque isso depende da delegada para haver mais uma diligência. E lá falaram que é importante que quando vocês pegarem o ladrão que vocês nos comuniquem. Eu achei um desaforo, porque se a polícia quer que a gente vá pegar ladrão, o que a polícia vai fazer, né?